Mas essas coisas que ele dizia, não é magoável? Claro que sim, mas por outro lado, a parte confusa aqui é que ele realmente dizia que queria ficar comigo, mas por trás das câmaras. Ele convidar-me para ir morar em Leiria com ele, apresentar-me à família dele, dá a entender que ele realmente queria algo comigo. Só que quando eu comecei a ver que ele era verdadeiro, mas com várias verdades, eu comecei-me a afastar dele. Até dado que eu tinha bloqueado antes de ir para a ilha, tentei, dei uma segunda chance, porque é bom a gente dar segunda chance às pessoas, porquê não? Agora, não são duas, não são três, não são quatro. E quando foi ali no altar, aquela foi a gota d'água e ali houve o não, e ali houve quebrar aquele ciclo de dar-lhes chances. E ali foi a última chance. Aquelas declarações que são, como é que é? Tu para a mãe dos meus filhos sim, mas para a minha mulher não. E depois as justificações é que tu deixas as coisas a meio, o que eu achei uma coisa. Não discordo, não discordo. Porque eu no ano passado, eu fui diagnosticada com TDAH, que é déficit de atenção e foco. Só que nós, gostando de outra pessoa, nós temos que aprender a lidar com outra pessoa. Não é dizer, tu fazes isto e fazes aquilo, é tentar perceber porquê que a pessoa faz aquilo. O André estava ali a deixar uma espécie de, umas migalhas ali de, uma atitude machista. E fico estupefacta, como é que a Anaísa não reage a isso? Eu reagia. Só que o meu reagir era tentar resolver as coisas. Porque eu dizia, André, vamos falar, vamos comunicar. A gente resolve as coisas na comunicação. E a comunicação entre nós os dois não dava certo. Porque ele fazia logo, em vez de tentar refletir sobre a situação, era logo a impulsividade de abandonar a amarela. Ou já não quero nada contigo, ou ficamos por aqui. E assim fica complicado. Posso te dar a minha opinião? Dá-me licença, não vai ficar aborrecida comigo? Acho que estava apaixonada. A gente, quando está apaixonada, a gente esconde... Estava apaixonada. Alguns erros, não é? A gente diminui alguns erros. A paz se não se pelo rapaz. E olha, deve-lhe dizer que isto deve ser muito difícil. Sim. É duro ouvir aquilo que ouviu? Sim, foi duro. Foi uma situação dura, não digo que não. Mas eu orgulho-me de ter saído cabeça erguida. Quando foi o basta, acabou ali.